Rio de Janeiro, mano. É, eu ia perguntar do Rio como é que foi lá. Rio de Janeiro é foda. Lá é embaçado, mano. É, os caras que rodam lá. Rapaziada que rodam lá, eu tiro o chapéu pra vocês, porque lá o bagulho é louco. Nessa segunda vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu não vi fuzil, mas a primeira vez que eu vi, eu vi os caras de fuzil na moto, assim, ó. Os caras andando de fuzil na mão. Mano, aí já teve um convidado que veio aqui, que os caras falaram que cada comunidade é um jeito, tá ligado? Umas tem que acender a luz, não sei o que. Outras tem que ligar o pisca-alerta pra entrar. E aí os caras, mano, quem não sabe, o cara entra errado, dá mó B.O., mano. Dá mó B.O.? Dá mó B.O. De madrugada entrar numa favela do Rio de Janeiro é suicídio, um motor de aplicativo. Não dá, não dá. Se ele não for da quebrada... Não sei conhecer ninguém, velho. É. Eu entrei na Rocinha, no final de semana passada eu tava lá no Rio. Subi na Rocinha lá de madrugada pra falar pra você, o bagulho é louco, mano. Não vi nada, não mexeram comigo, nada. Nenhuma vírgula pra falar assim, caralho, eu tô com medo daquele maluco me roubar ou de tentar me abordar, não. Mas a sensação de você subir na Rocinha de madrugada, irmão, o bagulho é muito louco. Eu subi num ponto lá, eu tava com inscrito. Eu sou muito doido. Eu fui pro Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro, fiz um story. E aí, rapaziada, tô no Rio de Janeiro aí, quem quiser gravar comigo me chama. Me chamou umas 200 pessoas. Eu falei, puta que pariu agora. Aí comecei a olhar lá o story, mano. Eu falei, mano, vai esse aqui, vai esse aqui, esse aqui. Aí chamei os moleques, falei, e aí, pá, os cariocas. Ah, mano, vamos, vamos, não sei o quê. Ah, demorou. Aí eu trombei os moleques, sem conhecer, sem porra nenhuma. Vamos gravar, vamos. Aí arrumei o moleque lá da quebrada da Rocinha lá. Pode subir, filho, que eu te subo. Vambora. Peguei o fuzilzão, cheguei lá em cima. Pode parar o carro aí no meio da rua aí. Eu falei, ah, nada, mano. Pode. Para essa porra aí, cara. Aí você já fica meio, caralho, tá na minha quebrada, né, pai? Eu falei, mano, fudeu. Encostei o fuzilzão, peguei o celular. Falei, mano, você vai gravando. Não vou gravando, não. Se eu tomar um pouquinho, não fui eu, né? Você é louco, mano? Ele pegou o celular, deixa comigo, mano. Aí ele pegou o celular, foi gravando, eu fui só do lado olhando, todo mundo olhando. Eu falei, nossa senhora. Aí ele me levou numa subidinha. Eu tava até com... Eu tava aí um inscrito e um rapaz que... Eu tava na casa dele. E esse rapaz que eu tava na casa dele, ele era meio gordinho, tá ligado? Eu subi uma escadinha assim, ele já tava assim... Aí, mano, cheguei lá em cima, a vista... Cheguei lá embaixo, é foda. Quando eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, caralho, mano, você tem a vista assim, ó, da Rocinha toda. É uma cidade aquela porra, mano. É muito louco, velho. Mano, é muita casa assim na montanha e as montanhas do Rio de Janeiro é muito insana, tá ligado? Não é igual os morros que tem aqui em São Paulo. As montanhas é top, é bonito de ver, velho. É muito grande assim, velho. Você vê, tipo assim, em volta dos caras, tudo mato, mato, mato. E a comunidade é lindo demais, velho. É lindo. Tem gente que fala assim, pô, você acha a favela linda? Não, mas assim, você vendo no ponto, junto com as montanhas, assim... Dá um contraste do caralho, mano. Uma sensação. Aí o cara apontando e falando, ali se você entrar, fodeu ali. Aí tipo, a sensação é top. Mas ali fodeu, ali morreu, ali tá voltado. Parecia o cima, né? Tá vendo? É bem isso, velho. Ali não pode. E o mais foda é que, tipo assim, isso que os meus olhos veem, tá ligado? A galera nas lives veem também. Então isso que é da hora. A sensação que eu tô vendo ali, mano... Você tá passando a realidade do momento, né? Eu passo, velho. É muito da hora. Eu briso nesse negócio. E a galera curte pra porra. Foi da hora. Foi sucesso lá no Rio. Um salve aí pra rapaziada do Rio de Janeiro aí, que é nóis. Você só subiu na Rocinha ou você foi em outra? Cara, eu fui em outra também, em off. Não tava em live, né? Com um outro pessoal. Mas eu também... Essa não podia gravar? Não. É, os caras falaram pra não gravar, entendeu? Aí eu fui com os moleques lá, fora de live. E eu fui também visitar uma mesquita abandonada lá. Há mais de 100 anos tava abandonado lá. Em área de milícia, mano. E a gente pulou a janela pra entrar na mesquita. Entramos na mesquita e lá foi foda. Chegou uns moleques lá querendo trollar também. E, cara, foi... Mano, aí foi punk. Mas foi da hora. Deu tudo certo. O melhor foi a Rocinha, né?